Olá pessoal, eu nem vou perguntar se vocês lembram de mim, porque já é o nosso terceiro encontro. Eu sou a professora Kelly, no momento diretora de uma escola municipal daqui de São José do Rio Preto. Espero que vocês estejam bem e morrendo de saudade da escola, porque nós estamos com muita saudade de vocês. Mas agora, vamos nos animar. Pegue caneta, lápis, borracha o seu livro e vamos começar as nossas aulas. Hoje nós temos a sala de leitura com a coordenadora Catiussi, temos também aula de história com o professor Raul. Ele vem falar para a gente sobre como a história é importante para a gente entender o momento que nós estamos passando e ainda mostrar que história ajuda a gente a entender o presente. Isso mesmo, o presente. Em seguida, teremos aula com o professor Fabrício, de matemática. Ele vai resolver algumas situações, problemas com vocês e trazer conceitos importantíssimos para o oitavo e o nono ano. Boa aula para vocês e até a próxima! Olá, alunos! Meu nome é Catiussi e eu vou ler para vocês um poema de Ana Cristina César. Ele se chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista, arranhado na garganta. Malandra, bicha, bem-viada, vândala. Talvez maquiavélica. Um dia emburrei-me, valiei-me de mesuras. Era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra. Ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cordeirosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots. Apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Ana Cristina César nasceu em 1952, na cidade do Rio de Janeiro. É considerada um dos principais nomes da poesia da década de 70. Poeta precoce, gostava de escrever como se se dirigisse a uma pessoa íntima, de um modo provocante e charmoso. Uma mulher à frente de seu tempo. Fez parte de uma turma que produzia livros com uma espécie de copiador antigo, chamado mimeógrafo. Também ficou famosa por furtar versos de outros poetas e misturar em seus poemas. Ficou inspirado? Que tal escrever seu próprio poema? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raul, sou professor de História aqui da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto. Queria dizer com vocês que todos nós que trabalhamos com educação aqui na cidade, estamos com muita saudade de cada um de vocês, mas que esse distanciamento é necessário nesse momento para a gente se preservar e se cuidar um pouco mais. Como professor de História, a minha ideia aqui é propor uma reflexão sobre a situação que estamos enfrentando agora. Vocês devem acompanhar as notícias sobre a pandemia, sobre a questão do isolamento social, estão vendo aí notícias do mundo todo, eventos esportivos parados, questão das Olimpíadas. Isso é algo que a nossa geração nunca vivenciou. Isso é relativamente novo para nós todos. Então é justamente nesse sentido que a história pode nos ajudar. Vamos pensar um pouquinho que outras experiências nós temos ao longo do tempo relacionado a doenças, a epidemias, ao combate a uma série de situações que pode prejudicar a humanidade. Eu separei uma notícia para vocês, olha, que está aí no material que vocês têm em casa. Olha o título dela, olha, Expectativa de Vida. Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida da humanidade aumentou 145%. Pessoal, alguma coisa está contando a nosso favor aí. Se nos últimos 100 anos a gente está vivendo muito mais tempo do que em períodos anteriores, vamos analisar o que aconteceu, o que estamos fazendo que está ajudando a gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na Roma Antiga, 2 mil anos atrás. O Império Romano era o que tinha de mais civilizado na época. Era comum ali o cidadão morrer por volta dos 30 anos de idade. Não era onde se estranhar muito. Na França, por exemplo, século V, 1.500 anos atrás, cerca de 45% das crianças morriam no parto e era relativamente comum. Isso, hoje, para nós, é de se estranhar muito. Rio de Janeiro, enquanto era a capital do Brasil ali no século XIX, cidade muito suja, pessoal, epidemias para todo lado, lixos espalhados pela rua. Então, o que aconteceu que nos últimos 100 anos fez com que nós pudéssemos viver muito mais tempo? Foi justamente, pessoal, quando começamos a associar os hábitos de higiene com evitar doenças. Somente o hábito de a gente lavar as mãos antes das refeições fez com que a gente evitasse uma série de doenças. Junto com esse fato, pessoal, foi muito importante o avanço das ciências que teve no período. A investigação científica de tentar compreender como que era a contaminação dessas doenças, o avanço das vacinas, de medicamentos. Tudo isso ajudou muito ao nosso favor. Ainda mais a questão do saneamento básico. Levar água limpa para as casas, tirar aquela água suja do esgoto que tem perto das pessoas. Todo esse período que eu citei anteriormente, na Roma Antiga, na França, não tinha essa preocupação de usar a higiene e evitar doenças. Muitas vezes, esses hábitos de se banhar em rios eram muito mais um luxo. Desde o Império Romano, já tinha a preocupação ali de levar água para a cidade. Tinha banhos públicos, mas não eram todos que tinham acesso e não tinham essa preocupação também em evitar doenças. É relativamente novo esses cuidados nossos. Esses cuidados enfrentaram muitas resistências também. Os primeiros médicos ali que começaram a entender a relação entre você lavar a mão numa solução com cloro e isso evitaria uma série de infecções e mortes durante as cirurgias, encontrou muita resistência em associar a questão dos germes com a proliferação de doenças. As pessoas não entendiam muito bem, porque não conseguiam enxergar esses germes nas mãos. Então, a resistência que a ciência enfrentou ao longo do tempo prejudicou um pouco esse combate às doenças. Mas todo esse avanço foi fundamental para a gente conseguir superar uma série de epidemias e conseguir uma melhor qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho de uma experiência que nós temos ao longo da história de uma epidemia muito forte e muito famosa, que com certeza vocês aí já ouviram falar. A chamada Peste Negra, pessoal. Ela ocorreu na Idade Média. Isso aqui é uma imagem, olha, da cidade de Florença, na Itália. Dá uma olhada aqui para vocês repararem bem. Corpos espalhados por toda a cidade, muita aglomeração de pessoas ali. Essa Peste Negra, que na verdade é chamada Peste Bubônica, ela matou cerca de um terço da população na Europa. Vamos ver então quais foram as condições que essa peste se desenvolveu lá, justamente para a gente evitar um pouquinho hoje em dia. Essa peste, ela surge no Oriente. Ela vai para a Europa através dos navios com mercadorias. Esses navios vão infectados para a Europa, principalmente os ratos, a pulga do rato, infectavam as pessoas. Quando entra na Europa, essa peste encontra as condições ideais para se proliferarem. Quais são essas condições? Pessoal, aquelas feiras de comércio lotadas de pessoas. Os mercadores faziam comércio em uma feira, iam para outra feira, se deslocavam para outros lugares. Essa peste foi se espalhando. Junto com essas feiras de comércio, grande aglomeração nas casas. As cidades, muitas vezes, não tinham esse tratamento de esgoto, tratamento de água. As pessoas não tinham esses hábitos de higiene. Então, a doença encontrou as condições ideais para se disseminar entre as pessoas ali. Junto com esses fatores, tem também a questão de não se entender como essa doença agia. Não sabia-se muito bem como era o contágio dessa doença, não sabia como evitar essa doença. Então, criou-se maneiras de tentar evitar de alguma forma. Vocês devem estar ouvindo falar hoje bastante a questão de máscaras hoje em dia, que é importante a gente usar para evitar essa pandemia que estamos enfrentando. Lá na Idade Média, também tinha uma preocupação com o uso de máscaras para evitar a contaminação. Vocês sabem como que era essa máscara que eles usavam no período, pessoal? Vamos ver aqui. Estranho, não é? Parece um bico de um pássaro ali, não é isso? É porque justamente, como não sabia como combater essa doença, acreditava-se que aquele odor de corpos espalhados era o que contaminava as pessoas. Então, tinha essa distância aqui na máscara justamente para ser colocados algumas plantas aromáticas aqui, que acreditava-se que o espaço entre esse ar entrar na máscara e ir para as vias respiratórias, esse ar seria purificado e as pessoas não se contaminariam. Essa máscara ficou muito famosa, inclusive, depois na Itália ficou comum em carnavais que existiam. Quem gosta de jogar videogame, muitas vezes já viu essa máscara também, tem algumas cenas dela. Para evitar também as pessoas se aproximarem, muita gente usava uns pedaços de pau ali para manter as pessoas à distância mesmo. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem, olha. Para afastar mesmo. Isso aqui era um traje típico de um médico do período. Então, como não tinha o conhecimento científico sobre isso, tentou criar maneiras para se evitar, bom? Então, olha só, já temos informações importantíssimas sobre como evitar doenças, métodos de higiene, água tratada, tirar o esgoto de perto. Mas será que todos no país têm condição disso daí? O Brasil é um país extremamente desigual, desde a sua formação, com a vida dos europeus para cá, a questão da exploração do indígena, o africano que é trazido para cá como escravo. Isso resulta numa grande desigualdade hoje. Então, se nós já sabemos as medidas de combater essa doença, será que todos têm acesso a medicamentos, a água tratada? Então, é um motivo para a gente refletir um pouquinho mais, inclusive sobre o conteúdo que vocês têm aí, olha, uma charge que está junto com o material de vocês. Vamos analisar um pouquinho aqui, olha. Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Sinto muito, para mim, esse negócio não existe. Pandemia? Não, casa. Quer dizer, é a realidade de muitos lugares do país, né? O que podemos fazer para isso, pessoal? Essa questão da desigualdade, de muita gente não ter acesso à condição básica de higiene ali. Então, a sua comunidade, né? Como que está agindo? Sua família está se cuidando? Você está se cuidando? Como podemos ajudar a diminuir o impacto dessa pandemia com tanta desigualdade que existe no Brasil? Eu separei para vocês, pessoal, algumas imagens aqui, olha só, para vocês perceberem, cano ali com esgoto perto de casas. Isso é uma permanência da antiguidade que nós temos no país. A história, pessoal, ela não é só aquele acúmulo de fatos. A gente usa a história para entender quais as transformações que nós passamos e o que permanece em nós. Infelizmente, no Brasil, isso é uma permanência que temos ainda hoje. Eu tenho certeza que essa imagem não é algo raro para muitos de vocês que estão em casa, não é isso? Vamos ver, então, pessoal, agora, alguns exemplos de comunidades que estão enfrentando essa pandemia através da própria sociedade. Tem uma matéria aqui, ó, que está também no material de vocês aí, sobre Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade muito carente de São Paulo. Então, a notícia diz o seguinte, olha, Paraisópolis monitora 21 mil casas com presidentes de rua e médico próprio. Lá em Paraisópolis, pessoal, eles perceberam que essa pandemia traria um impacto muito forte lá. Então, eles criaram uma maneira de tentar se organizar e enfrentar isso daí, através de voluntários que fiscalizam cada um responsável por uma rua, de estar orientando os moradores, de estar atento se alguém precisa de algum tipo de produto de higiene, se tem alguém que está com sintomas lá do Covid para poder acionar o médico. Ainda assim, a pandemia está sendo muito forte lá. Dificuldade de ambulâncias entrarem no local, mas se eles não estivessem se organizando, com certeza estaria muito pior. Além de comunidades carentes, algo para a gente refletir também, pessoal, a questão da epidemia e o indígena. Tem, inclusive, como sugestão de pesquisa para vocês ali, para quem quiser se aprofundar mais, como será que está sendo essa pandemia nas comunidades indígenas e comunidades quilombolas do país? Será que eles têm acesso a medicamentos? Muitas vezes eles moram muitas pessoas no mesmo lugar, saem para trabalhar quando voltam, pode estar contaminado, contaminando outras pessoas. Como será que eles estão agindo frente a essa pandemia? Para a gente refletir um pouco, pessoal, olha, uma frase de um historiador muito famosa, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. O que é isso, pessoal? O fato da gente não entender o presente e agora, muito devido a nós não entendermos o nosso passado. Então, hoje, nós temos ferramentas muito melhores para enfrentar essa pandemia do que nossos antepassados tiveram na Idade Média. Então, nós já sabemos várias maneiras de enfrentar essa doença. Lavar as mãos, oriente as pessoas, converse com a sua família, veja a sua comunidade no que você pode ajudar, pessoal. Esse é o momento da gente pensar não só em nós. Não é só o problema de você se contaminar, mas de você contaminar outras pessoas. Diversos momentos na história que passamos por dificuldades, tivemos mudanças para melhor. Então, vamos aproveitar esse momento para pensar um pouco no outro, pensar como eu posso ajudar a minha comunidade e vamos sair melhores desse período, tá bom? Façam as atividades que vocês têm aí na apostila, procurem os professores de vocês, eles estão criando canais para entrar em contato, para ajudar nos estudos, tá bom? Bom estudo a todos, um grande abraço e até logo, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Fabrício, professor de Matemática da Rede Municipal, e hoje quero fazer um convite para que os alunos do oitavo e nono ano resolvam junto comigo alguns problemas que eu selecionei deste material, São Paulo Faz Escola, que foi enviado para as famílias. Vamos lá? No primeiro problema, Ana foi a uma loja e comprou três blusas, uma rosa, uma branca e uma azul, e duas saias, uma preta e uma verde. Com as peças de roupas compradas, Ana fez todas as combinações possíveis e as registrou de duas maneiras diferentes, conforme mostrado na figura. Observem vocês que no primeiro esquema, a Ana combinou a saia preta tanto com a blusa branca, quanto a blusa azul, quanto a blusa rosa. E aqui embaixo, combinou a saia verde também com as três blusas. No esquema ao lado, ela juntou esses pares, ou seja, a saia preta com a blusa branca, a saia preta com a blusa azul, a saia preta com a blusa rosa. A saia verde também com as três blusas. No total, a gente consegue contar quantas combinações. Vocês sabem? São seis, não são? Será que existe alguma outra maneira da gente pensar nesse cálculo sem descrever todas as possibilidades? Essa forma pode ser feita usando o princípio multiplicativo. Por quê? Nós temos que fazer tanto uma escolha para a saia, quanto uma escolha para a blusa. De quantas maneiras nós podemos escolher a saia? Duas cores diferentes. E a blusa, três. Toda vez que tiver essa conjunção E, sinal que nós podemos usar o princípio multiplicativo. E desta forma, podemos calcular rapidamente, multiplicando duas vezes três, o total de seis combinações. Certo? Agora, usando esse mesmo princípio, vamos a outro problema. Neste aqui, Mariana é manicure e maquiadora. Uma cliente foi até seu salão e levou cinco cores de esmalte e seis cores de batom para decidir com Mariana qual a melhor combinação entre os esmaltes e as cores de batom. De quantas maneiras diferentes Mariana pode combinar as cores para atender sua cliente? Bom, pessoal, como vimos no princípio multiplicativo, neste caso, temos que escolher uma cor de esmalte e uma cor de batom. De quantas maneiras nós podemos fazer a escolha da cor do esmalte. Reparem que são cinco possibilidades. Já para o batom, outras seis possibilidades. Ao multiplicar, nós temos aqui o total de trinta combinações diferentes que a Mariana pode escolher uma dentre elas. Certo? Então, esse é o princípio multiplicativo. Toda vez que nós temos que escolher uma entre várias e uma outra de outro conjunto, podemos multiplicar tendo assim o total. No terceiro problema que eu separei para vocês, pessoal, o gerente de uma rede de lojas decide colocar produtos à venda com descontos. Isso é muito comum no nosso dia a dia. a porcentagem aparece no nosso cotidiano. Neste caso, a televisão custa R$ 1.400 e ela foi oferecida com desconto de 35% para pagamento à vista e 25% de desconto para pagamento a prazo. E o problema quer saber exatamente isso. Qual é o valor da televisão à vista com desconto de 35% e qual o valor da televisão a prazo com desconto de 25%? Vamos lá. Para pagamento à vista precisamos calcular o desconto que representa 35% de R$ 1.400. Para isso, a gente multiplica a fração 35 centésimos pelo valor total do televisor R$ 1.400. Aqui eu quero parar um pouquinho com vocês e pensar no significado da porcentagem. 35% de desconto significa R$ 35 de desconto a cada R$ 100. Agora vamos pensar juntos. Em R$ 1.400 a gente vai ter quantos descontos? R$ 1.400 dividido por 100 é 14. Esses 14 descontos de R$ 35 quando multiplicado resulta nos R$ 490 de desconto. Repare que a gente só calculou o desconto agora precisamos tirar do valor total. Feito isso R$ 1.400 menos os R$ 490 de desconto resulta nos R$ 910 que é o preço dessa televisão à vista. Aqui vale a pena comentar que o preço do televisor à vista equivale a 65% do valor original pois 100% menos o desconto de 35% resulta em 65%. Já na letra B a gente quer calcular então o pagamento a prazo com desconto de 25%. Vamos de novo naquele raciocínio? R$ 25 de desconto a cada R$ 100 vai nos dar nos R$ 1.400 da televisão 14 descontos. isso significa que se a gente divide R$ 1.400 por 100 e obtemos 14 a gente multiplica esses 14 descontos de R$ 25 obtendo os R$ 350 nessa segunda etapa. Dessa maneira subtraindo o desconto do valor total obtemos o preço a prazo com desconto equivalente a R$ 1.050 tudo bem? Passando para o nosso último problema que envolve a questão da probabilidade que sempre é um cálculo envolvendo uma divisão do número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Vamos entender melhor isso neste problema. Uma empresa oferece bimestralmente uma palestra a seus colaboradores. Os temas sugeridos para o quarto bimestre são saúde finanças e investimentos alimentação saudável e recursos hídricos. É feita uma votação em cada setor da empresa e o tema mais votado é escrito em um pedaço de papel. A figura nos mostra as votações de cada setor. Na letra A queremos montar uma tabela contando quantos votos cada tema recebeu. Vamos fazer isso juntos? Saúde por exemplo a gente pode conseguir contar aqui um dois três quatro cinco seis e na tabela ao lado esses valores já estão aparecendo. Aqui como podemos observar finanças e investimentos teve cinco votos alimentação saudável sete votos e recursos hídricos dois votos. Portanto nessa primeira parte é um exercício simples apenas de contagem. Tudo bem com a tabela? vamos ao próximo item o item que de fato envolve a probabilidade qual a probabilidade de cada um dos temas ser sorteado? Vamos pensar primeiro no caso específico da saúde ela recebeu seis dos vinte votos isso representa a fração seis vinteavos equivalente a três décimos pois podemos simplificar tanto em cima quanto embaixo por dois neste caso o decimal zero vírgula três corresponde a trinta por cento por quê? Observe que três décimos quando multiplicado por dez tanto em cima quanto embaixo obtém-se trinta centésimos que corresponde ao trinta por cento vamos lá no caso das finanças e investimentos foram cinco dos vinte votos se simplificarmos a fração por cinco tanto em cima quanto embaixo obteremos um quarto que corresponde ao decimal zero vírgula vinte e cinco ou seja vinte e cinco centésimos correspondente a vinte e cinco por cento já a alimentação saudável recebeu sete dos vinte votos o que representa o número decimal zero vírgula trinta e cinco isso significa trinta e cinco por cento e por último nos recursos hídricos foram dois dos vinte votos equivalente a fração um décimo que corresponde a dez por cento neste caso observe que se somarmos as probabilidades obtidas teremos o total correspondente a cem por cento bom pessoal essa foi a nossa aula espero ter contribuído com os estudos de vocês se cuidem e até a próxima aula tchau 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 tchau